Fazendo mais um vídeo aqui Enfrentando tudo e todos Pra levar a informação pra você É o... Hoje o show do esporte tá de folga Outra vez Está filmando a Praça da Bandeira Mais uma vez Um tamanho da árvore que foi depredada Aqui na Praça da Bandeira Olha o tamanho do negócio Enorme Enorme Vamos tentar pegar um foco maior Um foco maior da árvore Olha só um negócio Vamos trazer Olha a situação Olha a situação da árvore Na Praça da Bandeira É uma coisa inacreditável Se vocês acham Que no nosso canal Tem só brincadeira É... Um lado mais engraçado da vida Também temos o lado sério Você vê a lama na Praça da Bandeira A árvore Olha o tamanho da árvore É uma coisa... Absurda Absurda Olha a situação Olha a situação Aqui na Praça da Bandeira Quase meia noite Aqui no Rio de Janeiro Estamos indo para a quarta-feira Dia 6 de março de 2013 Uma noite terrível Aqui na Cidade Maravilhosa Aqui no Rio de Janeiro Muito bem Meia noite No Rio de Janeiro Não esqueceu E lá E aí 5 de março de 2019